Ele é o teu filho, que tua glória deixou Veio como homem, por amor se entregou Deus deu teu filho, que tua glória deixou Como velha muda, por você se entregou Em todos os lugares, eu paro pra pensar É uma condenação para os filhos de Deus Eu sou livre, teu amor me comprou Eu sou livre, o teu sangue me curou Eu sou livre, teu amor me comprou Eu sou livre, o teu sangue me curou Deus deu teu filho, que tua glória deixou Veio como homem, por amor se entregou Deus deu teu filho, que tua glória deixou Como velha muda, por você se entregou Em todos os lugares, eu paro pra pensar Que não há condenação para os filhos de Deus Eu sou livre, teu sangue me curou Eu sou livre, teu sangue me curou Eu sou livre, teu sangue me curou Então, eu sou livre, teu sangue me curou Eu sou livre, teu sangue me curou Teu amor me comprou, eu sou livre O teu sangue me curou, eu sou livre Teu amor me comprou, eu sou livre O teu sangue me curou O teu sangue me curou